Não traduza Isso é um ponto importante Busque pensar em francês Isso é um processo Não é assim, apertei um botão, parei de traduzir Agora saio falando francês É um hábito, você precisa acabar com ele Assim de ficar traduzindo tudo Tem gente que antes de falar Traduz, escreve a coisa que quer falar Para depois falar Só que isso não vai fazer você se sentir à vontade Nunca no idioma Porque causa a falsa sensação De que você consegue Prever tudo da comunicação Antes de começar a se comunicar Então a gente precisa mudar isso na sua cabeça Lembra, os pontos se conectam Perca o medo de errar Porque errar é a melhor forma De a gente aprender E nesse sentido, arrisque Não fica tentando controlar 100% Não dá para você Escrever Tudo o que você quer falar para depois falar Isso pode funcionar No primeiríssimo momento Mas em uma conversa nunca vai dar certo E aí você nunca vai se abrir A uma conversa Então a gente precisa mudar isso daí Em você Você escuta em francês Tem gente que faz isso, né? Escuta em francês Traduz na cabeça Para o português Formula a frase em português Às vezes até escreve a frase em português Ou em francês Para depois Então mudar para o francês Isso não é comunicação Você precisa se forçar A prestar atenção No que a pessoa está dizendo Aqui é imprescindível Aquela técnica das perguntas Que vai te ajudar muito, tá? Então o que, qual, o que, o que, o que, o que Você precisa aplicar isso Para começar a prestar atenção de verdade No que a pessoa está dizendo Você precisa se forçar a responder Sem muito tempo para pensar Se você ficar pensando Como é que eu vou responder isso Para depois responder Você quebra o ciclo da comunicação E aí você vai se mostrando muito inseguro Insegura E a pessoa não consegue Acompanhar uma conversa com você Está fazendo sentido? Então lembra disso Mesmo que você tenha que pedir para a pessoa repetir Não tem problema Mas você vai falar Vai buscar explicar para a pessoa Pedir para ela repetir Falar como você consegue Falar que você não sabe falar muito bem Mas tentar Porque isso vai te colocando em movimento Se vocês ficarem Prestarem atenção O que eu estou mostrando para você sempre É que você precisa se colocar em movimento E aí aqui a décima dica Que é maravilhosa É a seguinte Você precisa fazer uma lista Daquilo que você conquistou Em cada experiência Cada vez que você tiver a possibilidade De falar francês com aquelas pessoas Você precisa criar o hábito De no final dessa conversa Anotar quais foram as suas conquistas Daquela conversa Não as dificuldades Porque todo mundo tem o hábito de Ah, não consegui isso Não consegui isso Não consegui isso Não consegui isso Mas eu estou te falando Para fazer outra coisa O que eu estou falando Para você fazer É olhar para aquilo Que você conseguiu Olhar para aquilo Que você às vezes Nem sabia que era capaz E foi capaz De fazer naquela conversa Então cria o hábito De anotar suas conquistas As suas conquistas Mesmo que sejam Minúsculas Mesmo que sejam Eu consegui falar uma frase melhor Eu acho que eu consegui Falar uma frase melhor Do que eu sempre falei Mesmo que seja Eu consegui pronunciar Uma palavra Eu consegui me fazer entender Qualquer mini conquista Mas aprenda A celebrar Essas pequenas conquistas Porque assim Você vai começar A perceber Ver os seus avanços Na língua Um dia Aí no próximo dia Você fez Uma outra conquista Quando você olha Para esse mapa Das conquistas Que você está criando Você fala Uau Olha Eu saí Eu não conseguia Nem falar meu nome direito E de repente Eu consegui Então eu deixei aqui Algumas dicas Você conseguiu pronunciar Alguma palavra Que você acha difícil Você conseguiu Explicar algo Que você não sabia Se ia conseguir explicar Você conseguiu Entender alguma coisa Que você não imaginava Que ia conseguir entender Isso aqui é só o começo Então celebre Olha lá Andréia Eu consegui entrar no mercado E não usar o tradutor E perguntar algo Que eu estava à procura Sem o tradutor E pela primeira vez Fui entendida Andréia Que maravilhoso Então celebre isso Se vocês moram aí na França Ou em algum país De língua francesa Enquanto você ficar preso Ao tradutor Você nunca vai conseguir Ser entendido Sem o tradutor Pelo simples fato Que você nem tenta E às vezes A gente precisa só saber Que eu vou ter que repetir Duas ou três vezes Tá tudo bem Isso vai me dar Uma oportunidade De formular E de testar mais vezes De falar mais vezes Eu vou ler aqui Um trecho Que não é um livro L'enfant de manège Et autre nouvelle Andréia Chedida É um texto Que uma amiga Uma amiga da minha mãe Que inclusive faleceu Essa semana Me deu E aí ficou aqui Na minha mesa Não sei porquê Então eu vou ler A explicaçãozinha Sobre o livro Tá vendo É um trecho curto O que eu quero Que você faça É se você puder Feche os olhos Para você prestar Um pouco atenção E tentar anotar O que você entende Lembrando que é isso Que importa Eu não quero Que você pense Naquilo que você Não está entendendo Eu quero que você Foque naquilo Que você consegue entender Tá Então vamos lá Nós é isso Que você conhece Que você conhece Ou você está Dans um square parisien Maxime Balin Fê tourner Son manège E seus beaux chevaux De bois Cete magnifique machine Fascine Le jeune Omar Paul Qui a quitté Son pays Ravagé Par a guerra Entre o gamin Malicieux E o forin Qui a perdido Ses rêves de jeunesse Une amitié Se nou Pleine de surprises Et d'émotions André Chedid Evoca Através Les cinq nouvelles De seu recueil Ses racines Libanés E son Enfance Egipciena Elle nous raconte Des histoires Chaleureuses Où la tolérance A toujours Le dernier mot Eu vou repetir E sim Tem uma pessoa aqui Que eu não vou saber Falar o nome Falando que Muitas vezes O tradutor Fala completamente Diferente Sim Então se eu pegasse Esse trecho aqui E cada palavra Eu colocasse no tradutor Ia dar uma meleca Que eu não ia conseguir Entender nada Então eu vou repetir Aqui para vocês Ouvirem mais uma vez E de novo Focar naquilo Que você entende E não naquilo Que você não entende Dans un square parisien Maxime Balin Erna Mais eu não vou repetir Maxime Balin Fait tourner Son manège Et ses beaux Chevaux de bois Cette magnifique Mais avançado Mais avançado Porque tem várias palavras Específicas Da língua francesa Que não existem Em português Vou dar um exemplo Aqui ó Manege Ravage Gamant Forrant Nus Sunu Então são palavras Expressões que eu imagino Que vocês não entendam Mas isso não importa O que importa É você buscar Aquilo que você entende Então escreve aí O que você conseguiu entender Daqui De quem que nós estamos falando Aplicando aqui O que nós falamos ontem As perguntas que vão nos guiar Para o entendimento é Quem Quem são os personagens Onde Onde estamos O que Em plano geral O que vai acontecer O que está acontecendo Quando Por que Com o que Né Essas outras perguntas Mas a gente começar com De quem nós estamos falando Isso já vai nos ajudar Pra caramba No percurso De quem E onde estamos Vamos começar com essas duas Vou ler mais uma Dans un square parisien Ele já começa Imediatamente Com o onde Ele está localizando Isso é muito comum Das histórias Né Começa uma história Já falando onde nós estamos Então Dans un square parisien Então em uma praça parisiense Dans un square parisien E aí imediatamente Vai para o quem Que Metsime Balin É o nome de uma pessoa E aí vai pro que Manege Em francês É um carrossel Tem até desenhado Aqui um carrossel Então Eu vou pegar só essa frase Pra vocês verem Que se eu pegar Uma mesma frase Poderia ler a frase Poderia Ouvir a frase Eu posso tentar Responder essas perguntas Dans un square parisien Onde Maxime Balin Quem E o que Fait tourner Sua mané Gécebo Chau Debois Faz virar Girar O seu carrossel E os seus belos Cavalos de madeira O seu carrossel E os seus belos É um carrossel E os seus belos